Diretora Cristina Ferreira, o boninho de saias em Portugal, quis levar a vencedora do Big Brother Brasil para a nova edição do reality show, que em 2022 contará com gente famosa. Juliette, vencedora da edição de 2021 do Big Brother Brasil, poderia estar a caminho de Lisboa para participar da nova edição do programa. Apesar do convite da diretora portuguesa, a campeã do BBB21 e fenômeno nas redes sociais, acabou por recusar. Esta informação foi confirmada pela própria Juliette no Spacer do Twitter. Agora deixa eu contar uma fofoca a vocês. Conta. Essa daqui vocês vão endoiar. Eu não sei se eu já falei, eu fui convidada para participar do Big Brother de Portugal. Como assim mulher? Mentira. Foi, aí foi para participar do Big Brother de Portugal. Aí eu fiquei brincando dizendo que ia, meu Deus, o povo endoiou. Você está louca, minha mãe, meu Deus do céu, eu não aguento não. Aí todo mundo brincando. Infelizmente eu não vou. Mas ia ser engraçado. Imagina, adeus, cactos. Vocês acharam que eu não ia rebalar minha bunda hoje, não é mesmo? Na chamada lá do BBB de Portugal. Vocês acharam que eu não ia vir? Mas enfim. Aí a gente não ia. Eu não vou. Não aguento mais. É, mas o prêmio parece que é baixo. E tu teria coragem? Mas nem é por isso. Eu não tenho psicológico mais não, mulher. Tu quer me matar. Isso também não tem não, mulher. Pelo amor de Deus. Não faz um negócio desse não. De vocês. Deus me defenderá. Está ótimo. Estou muito satisfeita. Graças ao meu Senhor com Deus. Está dando tudo certo. Vou endoidar de novo não. Abaixa uma vez minha vida.